Você quem quis assim Não quis cuidar de mim Fui pra você um objeto e nada mais Te dei tanto amor, ganhei solidão Tô indo embora, quero a separação De hoje em diante, bons amigos e nada mais Tô indo embora, feche a porta Sem olhar pra trás Separação Eu sei que vai doer Mas não tem outro jeito Sou humano e também tenho defeitos Se preciso pra te arrancar do meu peito Vou buscar amor na lua Te dei tanto amor, ganhei solidão Tô indo embora, quero a separação É, de hoje em diante Apenas bons amigos e nada mais Tô indo embora, feche a porta Sem olhar pra trás Sem olhar pra trás Vou buscar amor na lua Vou buscar amor na lua Vou buscar amor na lua Na lua Vou buscar amor na lua Vou buscar amor na lua Obrigado.